Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar o rotício da semana que se inicia, tá bom? Hoje é sábado e já tá começando a semana e eu já... Aqui o clima tá ótimo, de dia tá um pouquinho calor, mas chega a noite e dá pra usar esses perfumes mais potentes, dá pra usar. Por enquanto, ainda dá pra usar. Então eu separei aqui pra usar o Majestic, que é inspirado no Black Opium, mas esse aqui é um perfume casual, dá pra usar tranquilamente. A Spire Debo da Avon, um ótimo perfume pra usar no dia a dia, dá pra sair à noite, dá, ele é muito, muito cheiroso, esse é a Spire Debo, tá? Então tá aqui. Vou usar o Giacomo Forer, tá? Maravilhoso! Esse daqui dá pra usar de dia também e usar à noite, mas esse aqui também dá pra usar de dia também, tá? É Scandal By Night, tá aqui o Scandal. Maravilhoso! Uma delícia de perfume. Uso exclusivo à noite. O Luna Ruby, que é o meu novo na coleção e eu tô adorando usar ele, tá? É uma delícia, é um perfume maravilhoso. E vou usar também aqui o... Esse aqui é o fresquinho. Ele é extremamente fresco e é um perfume masculino. É esse aqui. Powers of Seduction Extreme, do Antônio Bandeiras. Pro dia a dia, dá pra sair, dá pra usar de manhã cedo, dá pra usar à noite, se quiser sair à noite, tranquilamente. Um ótimo perfume, bacana, fresquinho, delícia pra usar, tá? Pra trabalhar, pra passear, tá ótimo. Lepini, da Marrogane. Vou usar tanto o perfume quanto o hidratante, o Body Lotion, tá? Uma delícia os dois juntos. Feeling Impulse, da Renaudet. Uma delícia esse daqui. Ele é bem fresquinho, ele tem uma pegada bem fresca, bem interessante. Eu gostei bastante desse perfume. Estou gostando de usar, tá? E aqui o meu querido, o Luna. Ai, gente, esse daqui, o Radiante, ele... ele... eu... eu ganho tantos elogios quando uso esse perfume. Eu já usei um pouquinho, ele já baixou. Tô usando ele muito bem. E olha, me surpreendeu. Eu adorei esse Luna Radiante, tá? E vou usar também o Vitória Secret, o Jasmine Noir, tá? Jasmine Noir, fresquinho, tem tudo a ver com a primavera, com o verão. Uma delícia. Cheiroso, cheiroso, cheiroso. Então, essas são as maravilhas que eu vou usar durante esta semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!